Mãos trêmulas pelos calos macerados, acendem velas na solidão em prece, com solo do alto na baixa poeira da estrada. O que a luz douta nem sempre alcança vem de graça ao pobre que luta e padece, sem perder a ousadia de ter esperança. O pecador revela que é no corpo que pesa que o espírito sopra milagre de boa reza. Olá, amiga e amigo. Nós estamos começando o programa Versos e Preces, último do mês de janeiro. Meu Deus, um mês que se passou. Espero que você tenha sentido muita alegria no seu coração, esperança renovada em todos os seus passos. gratidão especial porque você nos acompanha aqui pela TV Horizonte, de Belo Horizonte, TV Pai Eterno por todo o Brasil, Rádio Cultura e a nossa querida Rádio América, e também Rádio Educadora, no Vale do Aço, em Coronel Fabriciano. Hoje é o último programa que nós vamos trazer de 2021, porque na próxima semana a gente já volta com as gravações inéditas. Então vamos aproveitar daqui a pouquinho mais uma retrospectiva do ano passado. Antes, vamos ao momento proclamar a palavra e celebramos o quarto domingo do tempo comum. Ouvimos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 21 a 30. Naquele tempo, entrando Jesus na sinagoga, disse Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam E acrescentou Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Nós havíamos dito ainda há pouco, se eu não me engano, no domingo passado, que Lucas colocava a perspectiva do programa missionário de Jesus, e agora em mais um domingo, nós vimos que ele tem essa dinâmica, ela tem aceitação e rejeição. Muitos vão, correm até Jesus para ouvi-lo, serem curados, aceitarem a boa nova. Mas outros, e ele faz aqui uma crítica de não ser os profetas que não são aceitos na sua terra, ou seja, é assim o evangelho. Não vem por imposição, mas, como diz Papa Francisco, por atração, porque é a liberdade de Deus que provoca a nossa liberdade. Nós só podemos também responder com gratuidade. Importante é ver que Jesus não só fala, mas ele age, as suas obras. Pura os doentes, recupera a vista dos cegos, ele é a nova luz do nosso caminho. E, para nós, hoje, quantas situações também o evangelho sofre perseguição. É impressionante como que a gente escolhe, ao escolher viver a vida à luz do evangelho e pregar esse evangelho. Então, há muitas provocações e até perseguições. O evangelho que não incomoda as estruturas injustas, está deixando de ser anunciado com entusiasmo. Espero que você continue assim, sendo mensageiro da boa nova de Jesus nos dias de hoje. Vamos acompanhar o programa que falamos sobre a tradição e cultura indígena. Nós recebemos o missionário redentorista, Valdir Santos, morador da maior cidade indígena do Brasil, São Gabriel da Cachoeira, que fica no estado do Amazonas. Recebemos aí meu confrédio redentorista. Então, vamos lembrar suas palavras, sua partilha, seu testemunho missionário. E, na parte musical, o cantor e compositor Carlos Farias, que nasceu na região dos índios Machacali. Tem festa na aldeia, tem festa no mar, já é lua cheia, iremos casar. Do sol, limões ao mucuri, do velho chico ao jiqui, uma sereia me seduz, seu canto forte, sua luz eu vou seguir. O Iara, a criação de Deus, louvado sejam os olhos teus. Se a gente se ama, se a gente se quer, serei o teu amado e tu serás minha mulher. Se a gente se ama, se a gente se quer, serei o teu amado e tu serás minha mulher. Bela filha de Tupã, morena flor de avelã, fruta madura, mel pequim, serei teu poto, teu amor, machacali. O Iara, a criação de Deus, alegria para os dias meus. Se a gente se ama, se a gente se quer, um grande sim a vida, seja o que Deus quiser. Se a gente se ama, se a gente se quer, um grande sim a vida, seja o que Deus quiser. Tem festa na aldeia, tem festa no mar, Já é a lua cheia, iremos casar. Tem festa na aldeia, tem festa no mar, Já é a lua cheia, iremos casar. É, Carlos Farias, você até inspirou o Frater Valdir aí. As suas lembranças. Foi uma alegria encontrar o Valdir aqui no curso de preparação para os votos perpétuos que vocês estão chamando de segundo noviciado, não é isso? Isso mesmo. Nós chegamos agora dia 4, em diante, nesse meio de janeiro, nós iniciamos o curso de preparação para os votos perpétuos. É como eu sou da congregação dos missionários redentoristas. Você é lá da vice-província de Manaus. Sim, sou lá de Manaus. O caminho que realizei desde 2015 e agora estou finalizando, fazendo o curso de preparação. E você pertence ao povo? É, eu sou... Lá de São Gabriel da Cachoeira? Sim. A minha família mora em São Gabriel, então, lá na minha cidade tem vários povos indígenas que é composto por diversidade, de riqueza também, de identidade, de povo de Sano, Tucano, Tariano, Tuiuca, povo Yanomami, então temos várias, vou dizer assim. Vai ter vontade de a gente ir para lá, não é, Carlos? Eu estive pertinho, eu estive há dois anos, eu estive em Manaus e estive em Dualdeia, Tuiuca, mas na proximidade de Manaus, não cheguei em São Gabriel, mas é um plano, um projeto que eu tenho visitado. Um abraço para o nosso irmão lá, Dom Edson, Damião. Isso, o bispo de São Gabriel é o Dom Edson, Damião, né, é o que está à frente da igreja lá na minha cidade. Muito atento também às causas indígenas. Sim, graças a Deus, agora, né, com esses novos olhares, né, principalmente na realidade amazônica, o bispo tem esse trabalho muito bonito lá, né, preocupado com a realidade dos povos indígenas, principalmente dos adolescentes mais vulneráveis, né, e a família também. E você fala o idioma tucano, a língua tucana. Eu falo a língua tucana. Meu pai, ele é desano e minha mãe, ela é tucana, mas eu falo a língua da minha mãe, que é tucano. Então, eu falo, escrevo, né, e talvez ao longo da minha experiência de vida religiosa, eu creio que aperfeiçoe mais, né, ele cria essa abertura, né, vamos dizer assim. Vamos, vamos terminar esse bloco, mas antes de terminar o bloco, você quer fazer uma saudação à sua comunidade, à sua língua tucana? Ah, eu quero, com certeza. Então, eu saúdo a todos vocês, de povo de São Gabriel da Cachoeira, de forma especial ao povo desse ano. Então, eu vou falar com o tucano, depois eu vou traduzir em português. Estou aqui, falando com vocês, por meio desse, que Deus abençoe a todos nós, e lembre-se também a cada um de nós. Amém. Nós vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente volta, conversas e preces, não saia daí. Música Na serra do sol, cinco povos, convivendo em grande harmonia, Celebrando a conquista da terra, com danças e amor, todo dia. Na serra do sol, na serra do sol, caracaranã, camará, nadar neste lago, caviãozinho que dança no ar, e leva pro meu amor, Peneiro, 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 gavião, me leva pro meu amor, Peneiro, 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 gavião, me leva pro meu amor, E o Tuxawa falou, Índiazinha, cor de açaí, nos seus lábios, mel, urubi, tem feitiço o calor do teu corpo, teu beijo me fez marco, Peneiro, 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 p Peneirou, peneirou, peneirou gavião Me leva pro meu amor Peneirou, peneirou, peneirou gavião Me leva pro meu amor Sereia na pera do tacutu Eu boto cheirando a flor do caju Cunhantã de Roraima Almenara, na Serra do Sol Cunhantã de Roraima Meu farol Almenara Na Serra do Sol Na Serra do Sol Na Serra do Sol Cara, cara, né? Camara, tá, tá, neste lago eu vou Peneirou, peneirou, peneirou gavião Me leva pro meu amor Peneirou, peneirou, peneirou gavião Me leva pro meu amor Aqui em Belou Veio pra cá, né? Veio pra cá Pois é, dorme certo. Mas as minhas canções todas têm uma história, têm um contexto. A anterior e essa eu compus após uma visita à terra indígena, Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, né? Onde vivem cinco povos indígenas, 18 mil índios. Eu visitei uma aldeia, Makuxi E o Tuxau me contou coisas interessantes que eu acabei traduzindo na letra dessa música. Cara, cara, não é um lago maravilhoso que tem lá. E segundo ele, é um gaviãozinho também. Gaviãozinho. Então, inspirado nisso, eu fiz cara, cara, não? Pra falar da conquista da terra e coisa assim, sabe? Coisa linda, né? Uma arte que nasce da sintonia com os povos, de toda essa... É uma forma que a gente tem, enquanto produção poética, musical, essa proximidade com a realidade, com as pessoas. Isso traz linguagens, poesias. Sim. E muito forte isso, talvez o Waldir podia também falar um pouquinho, né? Sendo indígena, a cultura, as culturas, né? Que é uma diversidade muito grande. Tem muito disso do rito, da dança, da música, da musicalidade. Isso é muito forte nas comunidades indígenas. Uma outra forma de lidar com o sagrado. Mas tem uma força de comunhão espiritual muito grande. É verdade. Como o nosso colega aqui falou, né? Como ele consegue traduzir esses mitos, essa lenda, através da música, eu creio que, assim, também, independente do povo, pelos seus traços, principalmente a questão das artes, pelas suas pinturas, pela sua convivência, ela consegue expressar. Por exemplo, lá no Alto Rio Negro, que é na minha cidade, nós temos o Mauaco, Carriçu, né? Que são festas tradicionais de uma comunidade indígena, né? E cada comunidade, ela tem sua participação, né? Ela tem um vínculo muito forte. Por exemplo, quando você vê o indígena, todo pintado, ornamentado com cocá, né? Ele faz isso, não é porque é bonito, né? Para ele ir para além disso. Sempre será, né? Uma vez que ele se consegue introduzir este mistério de uma vida mística, de uma cultura, é para ele expressar aqueles valores através da dança, através do canto, através do toque, através do maracá que ele trouxe aqui para nós. Então, para quê? Essas são expressões de vida, de valores, que eles acreditam. Eu escutei uma frase aqui numa comunidade quilombola, aqui em Brumadinho, de uma liderança, que é Pinhões também, é a comunidade quilombola, do nosso amigo Léo, nosso produtor. Que foi alguém curioso participar da dança deles lá e foi... Eu vim aqui para ver a sua arte, a ver essa pessoa disso assim, não, isso aqui para nós não é arte, isso aqui é uma expressão de fé, isso aqui é a nossa fé. Então, é isso que mexe um pouco com a gente, né? A forma da gente olhar, às vezes, uma forma curiosa, ah, é bonito, né? Mas é a forma de manifestar esse aspecto místico dessas culturas. Não que a arte não seja mística, que ela também é, mas eu entendi o que ela disse. É como se fosse um espetáculo, né? Para mostrar para os outros. E não é. É uma expressão de algo muito mais profundo da vivência desses povos. E eu tenho uma curiosidade agora, como que você tem vivido, Valdir, a relação com seus povos e com a questão da vida religiosa, sendo redentorista, tendo toda... Como é que você vai traduzir também essa relação, né? É, não é a primeira vez que escuto isso, essa pergunta também, né? A gente tenta deduzir a resposta, mas eu sempre vi, né? Primeira coisa, pelo meu nome, né? Indígena. Meu nome indígena é de benzimento, nós podemos dizer, o aharem, que dá uma incidência de sopro o vento, né? E o meu nome, Valdir Santos, ele é nome de batismo, né? Já cadastrado pelo cartório, etc. Mas como consigo comungar a vida indígena com relação à fé cristã, né? Eu sempre tomei essa consciência, é muita profundidade de você falar. Na primeira coisa, eu sou quem? Eu sou indígena, que professa a fé cristã, uma coisa e outra não se anulam, né? São propriamente duas realidades de vida que se transmitem a partir da minha forma de viver. Então fica mais fácil de nós, principalmente para os povos indígenas, né? De que a fé cristã, ela não anula a minha identidade indígena, ela vem para poder reforçar, para poder compreender também a minha missão como indígena, para poder conviver com os povos da minha comunidade. Então é essa clareza que nós devemos tomar agora, essa consciência, né? Que bonito isso. Então, eu sou quem? Eu sou de Sano, né? Que vive na comunidade religiosa redentorista, que procura viver propriamente o evangelho de forma enculturada. Então nós temos essa dupla realidade que se comunga numa identidade indígena, né? E isso está hoje muito urgente da gente... O Papa Francisco fala isso na Fratelli Tutti, essa coisa da amizade da fraternidade global, para a gente reinventar essa cultura que muitas vezes é muito uniforme. Em nome de uma diversidade, na verdade, a gente é dominado por um sistema bastante uniforme, capitalista, que anula outras situações. E nós, como cristãos, temos que ter essa consciência da diversidade maravilhosa que Deus nos deu nesse... Em Carlos, você também é um grande defensor disso, né? Essa comunhão de tudo aquilo que é maravilhoso no ser humano, nas comunidades. Esse ecumenismo, né? Eu acho que é importante essa visão ecumênica. respeitosamente a gente abrir espaço para todas as manifestações, cada povo com o seu jeito de louvar, de chegar até Deus, né? A gente tem essa percepção de que nós não somos o dono da verdade, né? Cada um tem caminhos, os caminhos levam à espiritualidade, de diferentes formas, né? E no Brasil, essa diversidade de expressões religiosas, inclusive, principalmente dentro dos povos indígenas, é algo maravilhoso que deve ser louvado e preservado, sabe? É incrível isso. Quer terminar esse bloco com mais uma canção? Posso? Vou cantar uma canção do disco Riozinho. Quando eu estive aqui em 2018, eu te falei que a gente estava finalizando Riozinho, né? São essas meninas lindas, são as netas... Essas meninas são bisnetas das lavadeiras, do coral das lavadeiras de Almenara, um grupo que trabalha já há 30 anos, completou 30 anos que eu... Que maravilha! Que eu criei e sou regente desse coral, das lavadeiras, dessas menininhas. Riozinho eu cantei da outra vez, a canção que dá título ao disco, mas eu vou cantar uma outra que se chama... Uma canção interessante. A flor de canoeira era uma flor que nascia nas barrancas do rio Jequitinhonha, lá no antigo... Antes da construção da hidrelétrica, lá existia... O rio era todo encaixoeirado, no saldo da divisa, mas a hidrelétrica feita na Bahia, em Itapebi, o lago sepultou aquelas corredeiras, aquele quênia maravilhoso, e matou, inclusive, a flor de canoeira, que só nascia ali. Baseado nessa história, que eu contei numa palestra na escola, que eu fiz aí, uns anos atrás, os alunos escreveram sobre o tema. Eu recebi algumas letras, falando sobre essa flor de canoeira, uma delas, escrita pela professora Simone Medina, eu musiquei, virou essa música aqui. Flor, senhora flor, enfeitando a barranca do rio, habitando em meu peito sombrio, é a flor da flor, amor. Flor, senhora flor, enfeitando a barranca do rio, habitando em meu peito sombrio, é a flor que aflora, amor. Sou um canoeiro triste, remando nos dias sem par, como a flor que sozinha baila, em um rio que morre, resiste. Flor de meiga singeleza, meu remanso, agitas florindo, flor de canoeiro se abrindo, no rio fundo de tua beleza. Flor, senhora flor, enfeitando a barranca do rio, habitando em meu peito sombrio, é a flor que aflora, amor. Flor, senhora flor, enfeitando a barranca do rio, habitando em meu peito sombrio, é a flor que aflora, amor. Oh, 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 oh. 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 Nosso programa Versos e Preces já está de volta com Valdir Santos e a boa música de Carlos Farias. Valdir é da etnia do povo de Sanna e seu nome, como você disse, de benzimento é? O Ahari. O Ahari. E nós estamos exatamente conversando porque esse programa Versos e Preces sempre traz essa mistura da cultura, espiritualidade, música, arte, compartilhando da forma mais brasileira, não só restritos aqui em nosso território de Minas Gerais. E tivemos um presente para a gente, nosso confrade redentorista lá de São Gabriel da Cachoeira, que faz parte da comunidade dos redentoristas de Manaus. Agora está mudando um pouquinho as províncias, vai a reestruturação. E fazendo aqui a sua experiência do segundo noviciado na Casa de Retiro de São José, ele vem trazer um pouco essa sua experiência de ser indígena e ser também religioso, que agora se prepara para os votos perpétuos, para a ordenação. Eu gostaria de que você partilhasse um pouquinho, Valdir, o que você desejar, assim, sobre o valor, a riqueza de sua comunidade, de suas comunidades. Primeiro, porque eu sou de Sano devido à minha comunidade, né? Acho que enquanto pessoa muito consciente da minha identidade, eu devo isso à minha comunidade, onde a gente aprende muitas coisas com os nossos ancestrais, né? Com os nossos avós, pais, que têm um valor, têm um princípio de sabedoria, né? Se não for por eles, eu não saberia, né? Nem dizer quem eu sou, primeira coisa, né? Falando sobre isso, nós destacamos muito a princípio da escuta, né? Esse princípio da escuta. Quem eu sou? Quem que te ensina que tu és? Você escuta os outros falarem, né? Outros ensinarem pela sabedoria das coisas culturais que acabei abstraindo esses valores. Isso é bonito para mim, a princípio, né? Eu guardo isso com muito carinho, com muito afeto. Segunda coisa, pela convivência com a comunidade redentorista, com os religiosos, a gente vê que eu não sou uma pessoa neutra na comunidade. Sou uma pessoa que está para poder somar com os outros companheiros, com os outros confrados redentoristas, né? Com uma identidade própria, mas que comunga mesmo a espiritualidade. Acho que isso que é mais bonito, né? Eu não sou neutro nem excluído. Eu participo, sou criativo, e também sou responsável pela comunidade redentorista. Isso porque na comunidade indígena nós aprendemos isso. Tem uma palavrinha que nós sempre destacamos antes das festas, às vezes quando a gente vai preparar uma organização na comunidade, a gente chama ajuri, que significa fazer junto, estar junto. Ajuri. Por exemplo, se tem um campo abandonado que a comunidade responsabiliza de limpar aquele campo, então vamos fazer ajuri. Ou seja, vamos fazer junto. Vamos estar junto. Então são palavras que a gente acaba abstraindo isso e levando para a comunidade, ou para a vida cristã, ou para uma comunidade cristã, a gente vê que eu não faço sozinho. Estamos juntos. Faremos juntos estar juntos. Então eu vejo que hoje, como do povo de Sano, como a própria identidade, eu sou esse sinal, acabo me tornando um sinal de esperança para os meus parentes, para os meus irmãos da minha comunidade, que a própria forma de você viver a fé cristã, ela aprimora mais. Ela me aperfeiçoa mais, não para ser melhor que os outros, mas para me tornar mais responsável com eles. E acho que isso se torna algo mais sensível pela parte da minha experiência, que tanto tempo já estive fora da minha comunidade, mas quando estou lá, durante as férias, faço questão de estar com eles. Conversar com a língua tucana, tomar o meu chibézinho, comer o meu peixinho, assado, com pimenta, com pimenta. Tomar o quê? Chibé. É feito com farinha e com água. Uma mistura. Chibé. Chibé. Então, você partilhar mesmo o prato de comida com os parentes, significa essa participação e comunhão com a comunidade. Então, hoje, recentemente, eu estando aqui na hora do almoço, um dos meninos falou, olha que bonito, você serviu doce para todo mundo, deixasse no centro da mesa, quem queria pegava. Ou seja, quando eu sirvo, eu sirvo para os outros também. Não é só para mim, porque é meu prato. Ao contrário, vem esse princípio da partilha, a princípio de solidariedade, tanto que o Papa Francisco fala... Muito cristão isso. É. Então, aquilo que o Papa Francisco fala, ser solidário, o mundo precisa disso. O que eu devo aprender hoje com a comunidade indígena? Primeira coisa, a solidariedade. Todo mundo é responsável pelo outro. Quem criou esse Waldir, que está sentado aqui convosco, com o senhor, com o nosso amigo aqui, vem pela família, vem pela... educação, pela escuta, pela obediência, que nós levamos isso a sério. Então, eu vejo hoje como princípio de vida, que me destaca como dom, sabedoria da minha família. Waldir, essa igreja, que está cada vez mais aprendendo com esses povos originários, da Amazônia, pelo sino da Amazônia, a igreja da... agora tem a questão da... de toda essa rede, né, pano-amazônica, temos também a... essa força que o Francisco mesmo está trazendo para levar a sério as experiências dos povos, isso não só com aquela arrogância nossa de que nós vamos lá ensinar. Essas culturas têm muita coisa preciosa para nos ensinar. inclusive, se a gente não aprender com eles, que já vivem aí muito mais antigamente do que a gente, a gente vai acabar destruindo esse planeta nosso. Eu acho que essa... gostaria de fazer esse pedido, né, continue testemunhando isso, inclusive, para saber, porque as pessoas às vezes ficam perguntando, mas qual outra solução você tem que não esse capitalismo que está aí? Eu sempre digo, vamos lá escutar as comunidades indígenas, como é que eles vivem há... há quantos anos? Como é que eles sobrevivem, na verdade, a tanta atrocidade que a gente faz com esse planeta? Então, eu desejo a você, assim, muita felicidade no seu ministério, que você vai ser um grande testemunho para a nossa igreja e para a nossa congregação. Obrigado também, acho que fica aqui uma gratidão muito grande pela congregação dos missionários redentoristas, né? É uma congregação que acrescentou, não me desvalorizou em nenhum momento, e como uma forma de... não só de retribuição, mas uma forma de edificar mais sobre essa característica própria do missionário redentorista, como nós já havíamos falado, né, como o senhor falou, né, realmente essa presença e testemunha do dia a dia. Acho que é isso que o Papa Francisco pede, ser presença e testemunha. Acho que o restante, ela vem pela graça de Deus, né? E como é que é o agradecimento, hein, Tucano? Ah, agora convido a todos vocês que estão aqui. A palavra é Ayun Semun. Ayun Semun. Ayun Semun. Isso, que significa obrigado, irmão. Que legal. Obrigado, irmão. Então vamos falar juntos? Vamos, vamos falar juntos. Ayun Semun. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Então, muito obrigado a você, desejo boa sorte no seu caminho vocacional, e quando estiver de volta a encontrar com a sua comunidade indígena, diga que eu mandei um grande abraço para eles. Obrigado, também. Nem que seja agora virtual, mas um dia, quem sabe, a gente se encontra lá. E também transmita um abraço ao nosso irmão, Dom Edson Damião, de São Gabriel, da Cachoeira. Carlos, mais uma vez, você mora mais perto da gente, obrigado. Você preparou aí uma apresentação para a gente encerrar o programa hoje. Pois é. Eu antes gostaria de agradecer mais uma vez a você, meu querido Dom Vicente, aos telespectadores, pela oportunidade de estar aqui novamente e ouvindo esse nosso irmão tucano. Uma sabedoria. Essa sabedoria é para mim um privilégio muito grande, sabe? E como você falou, Dom Vicente, é preciso que a gente aprenda a ouvir e respeitar a voz dos povos indígenas. Eles sabem de tudo, eles conhecem a vida, eles estão aqui há milhares de anos, muito antes da chegada dos portugueses, e estão há milhares de anos nesse planeta aqui, sabem de tudo, sabem escutar, conversar com a floresta, com os animais, com as águas, sabem como ninguém preservar. Eles têm a solução para nós podermos adiar o fim do mundo. Lembrando de Ailton Krenak, são propostas para adiar o fim do mundo, estar com os povos indígenas, vamos adiar o fim do mundo com a fraternidade, com o amor, ouvindo a voz da floresta. Pensando nisso, eu... Com a questão ecológica. Pensando nessas coisas, eu compus um tema chamado, eu dei o nome de Pagelança Ecológica, eu costumo cantá-lo em grupo, fazendo uma dança mais circular, mas eu vou só apresentar, esse tema vai estar no meu novo disco, o disco que já estou gravando, vai se chamar Canções da Aldeia, esse disco, a canção Iara faz parte, Caracaraná faz parte do novo disco, e essa Pagelança Ecológica é uma maneira de chamar a atenção de todos nós para cuidar com a Mãe Natureza, cuidar com a preservação das águas, a biodiversidade, é nesse sentido. Vamos lá, então, o Versos de Prece fica por aqui, semana que vem tem mais programa inédito você, pode nos seguir pelas redes sociais, no Facebook, Instagram, Dom Vicente Ferreira, no YouTube, procure por Versos de Prece. Que Nossa Senhora da Piedade, Padre Ilha de Minas Gerais, te proteja. Até o próximo programa, se Deus quiser. Vamos purificar as águas do nosso planeta. Vamos reflorestar as matas do nosso planeta. Vamos plantar o amor por todo o nosso planeta. Espalhar a justiça por todo o nosso planeta. Aê, 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 vamos reflorestar as matas do nosso planeta. Aê, 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 aê Por todo o nosso planeta Aê, aê, aê Aê, aê Aê significa mais que amiga, mais que irmã Na língua tupi-guarani